Eu sou o Alexandre de Almeida, tenho 39 anos, sou empresário, essa noite eu vou para a balada. Os 10 mandamentos do Rei do Camarote são os seguintes. Primeiro, você tem que se vestir com as melhores roupas, das melhores grifes, que são Burberry, Armani, Prada, Gucci. Você tem que ter um carro, um carro potente. E Ferrari é um mito, né? Ferrari é um sonho de consumo de qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. É um carro que chama atenção, é um carro que toda mulher gosta. Quando a pessoa está na pista, ela é mais um. Agora, quando a pessoa está no Camarote, ela acaba ficando em evidência. Porque o Camarote é uma questão de status, é uma questão que todo mundo quer. E a conta, você sabe, né? Ela pode variar de 5 mil reais você gastar no Camarote até o infinito, 50, 60, 70 mil. Os camarotes sempre tem uma pessoa, uma ou duas, que acabam servindo, eu e meus convidados. Isso já você não tem na pista, né? Na pista você não tem todo esse luxo, esse glamour. Eu vou para a balada com segurança até por causa da minha integridade física. Infelizmente, as pessoas acabam até por bobeira, né? Mas tendo um pouco de inveja de você. Então, até para mim ter mais cuidado com a minha vida mesmo e com os meus bens. Vou ser muito sincero. A questão da champanhe. Eu gosto mais de tomar vodka, mas as champanhe são status, entendeu? Até porque existe toda uma preparação. Quando você pede champanhe, o que acontece? Elas vêm todas com fogo. Então, é uma coisa que chama a atenção na balada. Outra coisa importante é você ter no seu camarote pessoas conhecidas, pessoas da mídia, celebridades. Isso com certeza agrega tudo. Agrega o seu carro, agrega o seu camarote, agrega a sua bebida, agrega a tudo. Camarote tem que ter mulheres, mulheres bonitas, porque não faz sentido você ter tudo aquilo ali e não ter as mulheres. É como você comprar um Boeing e colocar um piloto de teco-teco para pilotar. Sabe uma coisa? Mas aí eu acho que é pesado, pô. Eu já transei com mulher na balada. No banheiro. As baladas que eu gosto de frequentar são as que tocam house, hip-hop, black, funk. Quem está no camarote tem que ter um Instagram. Se você não tiver Instagram, não é legal. Você tem que ter, você tem que divulgar, você tem que postar suas fotos, seus vídeos. Quem não queria andar com um carro bom, se vestir bem, estar com um camarote cheio de mulheres bonitas, atraentes, bebendo das melhores bebidas. Então realmente eu acho que isso aí acaba sendo um pouco inveja. Eu sei que muitos vão te criticar, mas enfim, eu vejo isso como uma inveja. Eu sei que muitos vão te criticar, mas enfim, eu vejo isso como uma vez.